O maior desafio para quem pretende realizar na gestão pública é justamente o de conciliar os interesses e resolver os conflitos. Se você for alguém focado na solução de conflitos, você consegue avançar. Se você se impuser, tentar se impor pela força, porque eu sou, aí você não avança. Se você não integrar os servidores públicos, se você não convencer os órgãos de controle que você está bem intencionado, de boa fé, o próprio sistema te trava e é feito para funcionar assim mesmo. Então a primeira coisa que você precisa fazer é integrar as pessoas nesse projeto. Vantagem, todos querem, Antônio. Desvantagem, tem muito conflito, interesses políticos, está muito tenso o tempo. A ideia da comissão é distensionarmos tudo isso. Bom, esse é o modelo. Já teve a oportunidade.